Ai, meus amores! Inha inha para os íntimos e tudo bem? Tudo bem? Para os demais. Gente, o que eu tô fazendo? Hidratacione de milhões nos meus cabelones. Mas por qual motivo? Porque hoje é folga e eu só consigo hidratar essa juba na folga. Mas, tô gravando vídeo pra vocês, meus amores, do passo a passo. Porque vocês sempre me pedem, sempre me pedem, sempre me pedem e estou aqui pra cumprir o seu desejo, tá, meu amor? Já fiz passo a passo e eu tô no passo em que eu fico com a touca eternidade, né? Até a volta de Jesus Christ ou intiones. Eu vou deixar o tempo que eu quiser. Não sei qual é o tempo. Eu dito meus tempos, já que eu sou rainha, né? E é só isso. É só pra avisar você aí que vai vir um vídeo passo a passo da hidratacione de milhões pra você, tá, meus amores? É sobre Alisson. É só, Alex, ó. Volume 10. Alexa, volume 10. Alexa, volume 0. Então é isso, tá, meu amor? Aguardem. Não sei quando eu vou postar o vídeo, mas eu já tô criando porque vocês me pedem muito. E o seu desejo é uma ordem, tá, meu amor? Se der, farei live logo após. Tá? Tem que passar um pano no chão que tá uma lama só. Parece que passou um rebanho de porcos. Tá? Porque desde o ano novo que eu não limpo minha casa. 5 e 34 da tarde. Tá? A pobre ralante aqui vai ter que ralar. Ah, eu só vou passar na cozinha, tá? Que é onde eu manipulo alimentos. O resto espero quando eu quiser. Curte, comenta, compartilha. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.